Hi B-Girls, eu sou o Vinicius Bueno do canal Vinizal e este é mais um vídeo para o nosso canal Então gente, aí como tá no título, isso, vim utilizar aqui ó esse closet maravilhoso Pra fazer uma maldade talvez, não sei, será que é maldade? Não sei né amor? É Vim maquiar o Everton pela primeira vez, isso mesmo gente, vou maquiar o meu marido pela primeira vez Vamos ver no que dá, eu sou mais clarinho que ele, então vamos ter que desenvolver um jeito aí pra colocar a base né Então é isso, antes de tudo o que que faz amor? Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e ativa as notificações É isso, deixa muito like, comenta bastante aqui o que você achou desse vídeo Se você quiser uma parte 2, ele me maquiando Então vamos lá, então bora pro vídeo Então gente, eu não vou aparecer muito, vou deixar ele sem ver no espelho né Então vamos lá né, vamos começar a decorar esse ruxinho que já é lindo Vamos ver se ele vai gostar Primeiro eu vou começar pela sobrancelha Vou preencher a sobrancelha dele pra ele ficar um way ball E passando num lápis para delimitá-la Agora eu vou vir aplicando essa sombra Na sombrancelha dele Nossa, a brancelha dele é mais clarinha, eu vou usar um castanho escuro O brancelha tem tanto pelo gente, que só por Deus Agora eu vou usar um sérum na pele do gatinho aqui Um primer agora Pra fixar a maquiagem, pra proteger a sua pele da base Pra não te dar muita espinha, pra não te dar alergia Aí vamos abanar esse menino Gente, agora, enquanto seca Vou pegar uma base da Mary Kay, a 180 E vou delimitar a sobrancelha dele Então, como já secou todo o primer no rosto dele Eu vou vim com a base Vou vim com o corretivo aqui na olheira Te incomoda essa sobrancelha, amor? Não Apesar que não, viu? Acho que, como é de nascença, se acostumei tanto E hoje eu nem gosto Parece que é uma coisa comum, né? Aham É, também pra mim, olhar as sobrancelhas é comum também, normal Faz parte de mim, né? Chega até a ser fofinha Como a minha maquiagem é mais clara que o rosto do Everton Eu vim com esse pó aqui Meio que selando e quebrando também essa cor Como será que tá ficando? Curioso Agora eu vou vim com o pó translúcido Vou colocar na região dos olhos A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu vou tirar esse excesso todo aqui do pó translúcido Como o pó translúcido é translúcido só lá na China Aqui a gente vai jogar um pouco mais de alaranjadinho Ó, porque o bonito fica um pouquinho marrosinho, né? Pra não ficar aquela cara de espantado Viu? Ó, aparentemente eu prefiro você sem make Sem make? É Mas você fica linda de qualquer forma, né, amor? É, gente, apesar que nem que eu queira me maquiar Eu vou conseguir, porque... Tem gente que nasce com um dom, né? Um dom pra isso, né? Eu já... Já me manjo muito Agora vamos tentar afinar esse narizinho Opa! Bem pretinho de meus lábios Bom, agora, amor, eu vou contar até três e você vai virar, tá bom? Tá Um Dois Três Nossa Ai, gente, eu gostei, gostei Ficou, tipo, bem suave Uma maquiagem bem boy Sobrancelha ficou bem marcada Ó É isso, fiquei bonitinha Gostei, viu? Gostou? Acho que eu vou dar o Vinícius e me maquiar todo dia agora Não, de jeito nenhum Ah, vem aqui, vai Vem cá Eu gostei, gente, ó Ficou bom, né? É bem marcadinho Que nem eu coloco quando eu vou tirar foto Ah, ficou fofinho Também gostei Achei que ficou fofinho Bom, gente Se vocês gostaram Faz o que, amor? Se inscreve aqui no canal Se você não se inscreveu no início Ativa as notificações Pra você receber todos os nossos vídeos em primeira mão E deixa o like se você também não deixou no começo É isso aí Comenta muito aí embaixo, tá? Se vocês gostaram desse vídeo E se vocês quiserem a parte 2 do Everton me maquiando Ai, meu Deus Isso, comenta aqui embaixo também Então é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau